O que faz um coração bater É lutar pra depois vencer O que traz a calma do perdão É amar mesmo sem razão Não há um mal Quando existe o bem Nada é real Se não existir alguém O que faz um coração bater É amar pra depois vencer O que traz a calma do perdão É amar mesmo sem razão Não há um mal Quando existe o bem Nada é real Se não existir alguém Quando o amor é mal Faz a gente enfraquecer Mas há um milagre que mora em você Tudo é natural Se você consegue ver Que o sonho é real Só depende de você O que traz a calma do perdão O que traz a calma do perdão O que faz um coração bater É amar pra depois morrer Não há um milagre que morrer Não há um mal Não há um milagre que morrer Não há um milagre que morrer Só depende de você Se você confia